Música Como é bom nós estarmos em família E a benção do Pai Todo-Poderoso que nos ensina a partilhar E que nos ensina também a amar o próximo a Deus sobre todas as coisas Música Música Campeão! Música 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 Ainda me lembrei Mas eu sei Tem uma voz chamada E é nesse perfil que hoje eu me fecho Vou virar os eternos pra te esquecer De amor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que... Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de Pai Saiba que o meu amor de Pai Sempre irá te acompanhar Pai O Senhor é herói de toda uma vida Não é patrocinista Tem nenhuma história em quadrinhos Filmes de ação É uma vida É uma vida É uma vida O Senhor é herói de toda uma vida O Senhor é herói de toda uma vida O Senhor é herói de toda uma vida Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente... Feliz dia dos pais Aos pais da nossa querida cidade Feliz dia dos pais Aos pais do Trânsito Norte Carabaí, Pirapó Toda região Sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz em mim É muito gratificante, né? Ouvi isso do filho Fiz força pra não chorar Caiu algumas lágrimas Mas eu quero de coração mesmo Agradecer a todos os pais Aqui presentes Aqueles que não puderam vir Quero agradecer as esposas que estão aqui Os netos, as noras, os geus Que a festa que nós faz Não tem limite Não é porque é uma festa dos pais Que só vem os 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 pais Minhas vistas se esclareceram E o final desta vida chegou Quando o amor estava quase morrendo Sentir seus lados para a vida me trazendo A respiração Quero ouvir! Sim! Você quem vai tomar decisão? Salva a morte! Descita! Vai tomar o caminho Você vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Com a carreta foram se chorar Mas com todos tem a sua cinta O amor não levou E o amor está dentro dos braços da vida Aconhecer o meu filho Porque eu não vou Grupo Velho Oeste Fest O amor está no México E o amor está no México